O Rio Doce tem 50 anos de emancipação política, acho que há 50 anos nós sofremos com esse problema crônico, que é a falta de água e o racionamento aqui no centro urbano da cidade. Foi construída aqui em Rio Doce uma usina hidrelétrica. Ela já opera há cerca de 7 anos e uma das medidas compensatórias para a instalação dessa usina aqui no município era a solução desse problema do abastecimento de água da sede do município. A empresa executora da obra, a Vale, optou na época em fazer postos artesianos. Nunca deu certo. No ano passado eu ainda era vice-prefeito. Com o apoio do prefeito Eduardo, nós contratamos um estudo hidrogeológico aqui da nossa região e detectou que Rio Doce e os postos artesianos não atenderiam jamais a nossa necessidade. Então, a partir daí, nós voltamos a negociar com as empresas concessionárias no sentido de ter uma definição desse impasse. Culminou em junho desse ano a formalização de um acordo que possibilitou a realização dessa grande obra aqui no município. Então, para nós, é mais do que uma obra, é uma conquista, é um avanço para o desenvolvimento que nós esperamos para a cidade. A Novelis trabalha em parceria com as comunidades, na qual tem as usinas. No caso aqui de Rio Doce, nós temos uma parceria que vai desde a implantação, já são 12 anos de parceria, e sempre com cunho de sustentabilidade muito forte. Um exemplo, hoje nós estamos inaugurando a estação de tratamento de água, que para o município isso agrega qualidade de vida. Também a questão de desenvolvimento da região, possibilidade de vinda de empresas através da água de qualidade. Tenho certeza que é um projeto sustentável, correto ecológico, do seu ponto de vista ecológico, e definitivo para a população de Rio Doce. Boa parte do trabalho que foi desenvolvido aqui teve a participação do consórcio intermunicipal de saneamento básico localizado na cidade de Viçosa. O município de Rio Doce foi um dos primeiros municípios a se consorciar, e foi viável a participação nossa pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, dentro do programa de cooperação técnica da instituição, que visa orientar os municípios na gestão de seus serviços de saneamento. E o consórcio está sempre aí presente para poder dar apoio a esses municípios. Agora nós vamos fazer uma programação para trazer, juntamente com o convênio que nós temos com a FUNASA, a bioquímica da FUNASA, para dar um treinamento agora para os profissionais daqui da estação tratamento de água, porque eles nunca tiveram uma estação funcionando, e eles podem ter certeza que agora eles vão ter água de qualidade e equipe bem equipada e bem treinada para poder fazer esse tratamento aqui para a cidade. Isso é uma luta que já vem há mais de 40 anos, que tem sempre alguém tentando fazer, mas nunca chegou ao ponto de estar agora, que foi uma conquista muito grande para o Rio Doce. Através do SEMASA, que é o Serviço Municipal de Saneamento Básico de Carangola, então ele pôde contribuir aqui com o Rio Doce, oferecendo funcionários para treinamento, oferecendo alguns equipamentos também e até mesmo nesse primeiro momento emprestando alguns insumos, alguns produtos químicos para dar o início no tratamento aqui em Rio Doce. Antes a água aqui era distribuída à população em 3 horas por dia, dividido de 2 em 2 dias. Era bem racionada, então agora imagina o que é você ter água à vontade o dia inteiro em sua casa. A doutora tem capacidade até de 23 litros por segundo, mas hoje a gente está captando 10 litros por segundo, a estação trabalha com 10 litros por segundo. É o necessário que a cidade precisa para poder normalizar o sistema. Hoje deve estar distribuindo mais de 400 mil litros de água por dia, mas é até normalizar e a tendência é cair essa quantidade. Voltando a nossa visão para esses quatro pilares da política nacional de saneamento básico, a gente atinge mais uma meta, né? Porque a gente aqui já tinha, eu assumi a secretaria nesse mandato, no início desse ano, e a gente já tinha a questão do lixo bem resolvida e 100% do esgotamento sanitário tratado. Agora, concluindo a estação de tratamento de água, atacamos mais um pilar dessa política. Falta ainda aqui, mas também já estamos trabalhando, é a questão da drenagem das águas pluviais, que seria o quarto pilar dessa lei 11.445. Nós estamos superando mais um desafio. De cidades em cidades, o CISAB tem participado ativamente na construção de estação de tratamento de água, na construção de estação de tratamento de esgoto, na questão do resíduo sólido, na questão da macro e micro drenagem. Então, esse é o papel do CISAB, dar esse suporte através do consórcio. O consórcio público só se justifica quando ele começa a criar e cria soluções para os municípios consorciados. Então, nós estamos aqui comemorando essa data que é maravilhosa, eu estava falando ali agora, é Rio Doce da Água Doce tratada de um povo maravilhoso e que merece esse compromisso e que merece essa dedicação do gestor local. Gostaria de parabenizar o prefeito Silvério, gostaria de parabenizar toda a equipe do CISAB, toda a equipe da FUNASA e toda a equipe do DEMAIS, que juntamente com os servidores, com a equipe da prefeitura de Rio Doce e a parceria com o consórcio Candonga, que na verdade conseguiram realizar essa obra tão sonhada. Historicamente, nós estamos registrando hoje uma questão marcante na vida dessas pessoas. E não é demais a gente repetir. A cada R$ 1 investido em saneamento, nós economizamos R$ 4 em saúde. Então, é muito importante que nós tenhamos como diretriz de gestão de todos os prefeitos e prefeitas, de todos os consórcios, de todos os consorciados, essa meta de a gente concluir o nosso mandato dando 100% de água tratada, de esgoto tratado, de resíduos sólidos e de micro e macrodrenagem. Então, esse é o desafio do século, desafio do Brasil. Todos nós sabemos que para a manutenção da saúde de uma população é fundamental a água potável. Então, essa iniciativa, essa obra que está sendo inaugurada nesse momento é de extrema importância para que essa população aqui seja saudável e consiga reduzir a mortalidade infantil, reduzir as doenças diarreicas. Então, isso para nós é uma alegria muito grande, é um exemplo de como deve se portar uma administração municipal, buscar parcerias, fazer projetos técnicos e se agrupar para que consiga realizar essa necessidade básica que é o abastecimento de água potável. A FUNASA, mais uma vez, presente, dando o apoio técnico necessário, fazendo a cooperação técnica, que é um dos programas da FUNASA, não só o investimento em recursos financeiros, mas investimento em capacidade técnica. Os técnicos da FUNASA que acompanham os diversos municípios e conseguem, assim, auxiliar para que o município consiga fazer a gestão adequada do serviço de saneamento. Levantar cedo até que é bom para a saúde, mas só que a gente já fica cansado a semana inteira levantar cedo, tinha que levantar sábado e domingo também para poder aproveitar a água cedo. Hoje, graças a Deus, já está melhorando. Não precisa disso mais, né? Tinha vezes que a água ficava na parte baixa, na parte alta não ia. Hoje já não vai ter mais esse problema, já melhorou para todo mundo, né? A gente fica feliz com isso e parabéns para o prefeito, que continua assim, né? Sempre bom. A gente fica feliz com isso e parabéns para o prefeito. A gente fica feliz com isso e parabéns para a saúde.